O cara foi aprovado e depois de um minuto foi reprovado Esse é o tal do mula E aí doidão, e aí doidona Seja bem-vindo ao canal Estudoidos Eu sou o Fabiano E já ouviu falar que a alegria de pobre dura pouco? É claro Foi o que aconteceu com esse cara, mano Essa história foi chocante E se você já gostou da ideia, não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Pra gente atingir a nossa meta de 100 mil inscritos Que o nosso sonho aqui é atingir a meta de 100 mil inscritos É ajudar muita gente E eu sei que o sonho de vocês é aprender a dirigir Perder o medo de dirigir Então a gente pode trocar Você se inscreve no canal E a gente ajuda vocês a tirar dúvida A dirigir e a perder o medo Beleza? Então vamos lá pra história? O que aconteceu? Eu não tive a razão da pessoa Porque tem muita gente que acha que é normal isso De andar de moto, andar de carro Sem ter CNH E tem muita gente que julgou Falou, meu, o instrutor dele deveria ter avisado pra ele Mas a gente avisa pro aluno A gente fala, meu, você tem carro, você tem moto Não vai com o carro no dia do exame, com a moto Aí tem gente que sai atrasada e quer ir de carro Quer ir de moto Aí o que aconteceu? Esse cara chegou todo confiante no exame Tranquilamente E aí, beleza? Tá, isso aqui, pá Beleza Vou passar na prova Eu sou bom E foi lá e fez o exame dele Bonitinho, fez certinho Esperou a manhã inteira lá Assinou a ata lá Ficou esperando a manhã inteira Aí chegou a prova dele Foi lá, fez tudo bonitinho Tremeu Porque mesmo a pessoa pilotando Ela vai tremer Não adianta Na hora da prova É assim A pessoa vai tremer Aí foi lá, fez a prova dele Bonitinho E foi embora Deu tchau pra todo mundo E o examinador ficou olhando Porque o examinador viu que ele pilotava bem Aí o examinador tava do outro lado da rua Só olhando Aí ele atravessou a rua Ele atravessou a rua E sabe o que ele fez? Ele subiu em cima da moto dele Colocou o capacetinho lá, pá Subiu em cima da moto E foi embora Sabe o que ele fez ainda? Vocês não vão acreditar Saiu empinando a moto ainda Olha que legal Aí o examinador pegou O papelzinho do cara Ele lembrou o que o cara era, né? Que ele pega o RG da pessoa A pessoa vai lá Ele pergunta o nome da pessoa Se ele tiver vendo que a foto tá muito diferente Ele pergunta E ele falou Fala de tal É, a escola tal Isso Beleza, vai lá Faz lá E ele marcou a cara desse rapaz Aí na ficha Na época Hoje em dia é uma ficha maior, né? Mas essa ficha antiga Tinha uma parte embaixo escrito Observação Então Ele colocou Examinador Tava lá Aprovado E não tinha cometido nenhuma falta E embaixo em observação Ele colocou assim O candidato estava conduzindo veículo Sem CNH No local do exame E além disso Fez manobras perigosas E colocou Reprovado Agora imagina esse cara Chegar na autoescola ligando E aí, chegou a minha habilitação aí? Minha carta já tá aí na autoescola? E o cara foi reprovado Vai ter que fazer de novo E o examinador falou Que ele ia ficar bloqueado Durante seis meses Ele ia bloquear esse cara Durante seis meses Porque ele saiu empinando a moto ainda E ele não tinha pegado a placa da moto Porque senão ele podia levar A placa da moto Pra multar Pros caras multarem Então só depois de seis meses Que o cara foi fazer a prova novamente Depois a gente ficou sabendo Que esse menino, né? Esse rapaz era filho Parente de um vereador De um vereador Alguma coisa assim Mas mesmo assim não adiantou nada Ele teve que fazer a prova de novo Esperar seis meses Então se você conhece alguém Que já tem carro Que já tem moto Avisa pra essa pessoa Que não pode ir no dia do exame Com o carro, com a moto Evita de pegar o carro Quando você tá sem CNH Pra ficar andando pra cima e pra baixo aí Tira sua CNH bonitinho Pra você não se prejudicar Porque dirigir sem CNH É crime de trânsito E você vai ser o maior prejudicado de todos Então vai lá Tira sua CNH bonitinho Pra você poder dirigir E se você conhece alguém aí Que anda sem CNH Ou você mesmo, né? Ou alguma situação parecida com essa Coloca aqui embaixo Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também Principalmente no Instagram Porque no Instagram A gente sempre coloca algumas coisas sobre trânsito Tá sempre dando dicas lá Então segue a gente lá no Instagram E aqui no YouTube também Tem uma aba de comunidade É só você clicar aqui no nosso canal Clica no logo aí do Estudo Doido Aí vai aparecer umas abas em cima Aí tem escrito comunidade Clica lá Porque lá eu coloco algumas coisas sobre trânsito também Sobre o meio de dirigir Dicas Então sempre fica olhando lá E dá um like, uma curtida Pra ajudar a gente a sempre evoluir mais E ter mais doidões e doidonas Pra aprender a dirigir É nóis então Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau